A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu violão ficou tão triste Pudera, quiser abrir janelas Fazer serão Mas você me navegou Mares tão diversos E eu fiquei sem versos E eu fiquei em vão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ninguém vai chegar do mar Nem vai me levar daqui Nem vai calmar Minha viola Que desconsola Chora notas Pra ninguém ouvir Minha voz ficou na espreita Na espera Quem der abrir meu peito Cantar feliz Preparei para você Uma lua cheia E você não veio E você não quis Meu violão ficou tão triste Pudera, quiser abrir janelas Fazer serão Mas você me navegou Mas você me navegou Mares tão diversos E eu fiquei sem versos E eu fiquei em vão E eu fiquei sem versos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL